Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! O Bairro de Goavelá, presidente Rosana Vilas Boas, regente Edivandro da Silva Barros, vice-regente Wesley dos Santos, instrutor Robinson de Jesus, número de componente de linha de frente, 20, paparra 35, no total de 55. Vamos receber com muito carinho a banda marcial Bansedi em julgamento a partir de agora! A banda marcial Bansedi em julgamento a partir de agora! A banda marcial Bansedi em julgamento a partir de agora! A banda marcial Bansedi em julgamento a partir de agora! A banda marcial Bansedi em julgamento a partir de agora! A banda marcial Bansedi em julgamento a partir de agora! A banda marcial Bansedi em julgamento a partir de agora! A banda marcial Bansedi em julgamento a partir de agora! A banda marcial Bansedi em julgamento a partir de agora! A banda marcial Bansedi em julgamento a partir de agora! A banda marcial Bansedi em julgamento a partir de agora! Ura! 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 Amém. 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 Amém.